Vamos lá, meus amores, pra mais um vídeo aqui no canal. Você que tem dificuldade em fazer aplicação ou fazer qualquer tipo de decoração por cima do alongamento, não é encapsulado. O encapsulamento vai ser somente com o top coat, com glitter, pode ser com película, com fitilho. Você que tem qualquer tipo de dificuldade aí de aplicar, às vezes a gente aplica a película de um lado, do outro lado fica subindo, fica soltando, fica escorregando, seus problemas acabaram. Então, mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Andresa Portela, sou decoradora de unhas, sou neidesign, sou sua amiga aqui no YouTube e lá também no Instagram. Lá também tem bastante dicas diárias, tá? Eu vou precisar de um glitter, pode ser da cor que você queira, um fitilho, combinando, claro, né? E esse carimbo aqui. Meninas, esse carimbo você encontra na internet, na Shopee principalmente, comprei bem baratinho. Ele tem esse fundo vazado aqui, ó. E vou precisar também dessa lanterninha maravilhosa. Vou precisar desse material e um gelzinho clear ou pode ser top coat também. Essa unha aqui já está alongada, já está pronta, feita a lixamento, só não tá passada o top coat. Não passei o top coat ainda, se observar ela tá bem fosca, ó. Não passei o top coat. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do meu gel clear, vou utilizar esse da Silks, mas pode ser o que vocês quiserem. Vou abrir aqui. Vou pegar um pouquinho da tampa mesmo, é bem pouquinho. Pegar meu pincel, deixa eu afastar aqui minhas coisas, pegar meu pincel. Dá uma meladinha aqui, ó. E vou delimitar aqui onde eu quero que fique o meu glitter. Passo tipo a francesinha com o próprio gel. Eu vou delimitar onde eu quero o meu glitter. Eu quero daqui pra baixo. Passo em toda a extensão. Já vou pedir pra vocês que não é inscrito, já se inscrever, viu? Ativar sininho. Eu vou pegar aqui e vou mergulhar meu dedo no glitter. Não se preocupe, porque só vai grudar na partezinha lá que você colocou o seu gel. Uai, não sei se tá focando, saiu do foco. Desculpa, meninas, eu acabei me empolgando aqui, esqueci de focar novamente. E só vai colocar aqui na partezinha que você quer o seu glitter. Guarda o seu glitter. E aqui você vai levar pra cabine, pode dar leves batidinhas, ó. Você vai levar pra cabine por 30 segundinhos. Só é pra grudar esse glitter. Pode bater bastante pra ficar bem grudadinho. Cabine. 30 segundos e já volto. Olha que lindo fica, menina. Já voltei daqui da cabine. E eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquele mesmo gelzinho que eu utilizei lá e vou aplicar aqui, ó. Fazendo mesmo uma tirinha. É normal sair alguns glitterzinhos, que é os que ficam soltos por cima. Vou colocar aqui no meio pra vocês verem. E eu vou aplicando aqui, bem pouquinho. Vou até tirar o excesso. Vou limpar meu pincel e vou tirar o excesso. Tá bom? Tira o excesso, é bem pouquinho. Só é pra fazer uma viscosidade mesmo. E vou aqui pegar o meu fitilho. O terror, que é o nosso fitilho. Vou pegar ele aqui. Vou descobrir onde que é a minha ponta. Esse tá novo, é fácil. Porque vê uma identificaçãozinha aqui e é azul. E vou cortar três pedaços. Deixa eu separar aqui. Tirar essa ponta e cortar três pedaços. Aí, Andresa, mas você tá pegando na parte que você vai aplicar. Não tem problema nenhum. Porque a gente não vai colar com a cola do fitilho. A gente vai colar com a cola da goma do gel. Pegar três pedaços. Eu vou utilizar ali três pedaços. E vou lá colocar naquele meu gel ali. Ó, eu vou chegar aqui, eu vou botar um. Vou colocar o segundo. O segundo não pegou. E vou arrumando. Não se preocupe, meninas. Porque a gente não vai colar com a cola formadinha em um. Porque eu tô sozinha. Quando você faz na unha da cliente, é maravilhoso, né? Você tem seu apoio. Mas quando você faz na sua, tem um pouquinho mais de dificuldade. Vou chegar bem aqui em cima do meu glitter. No acabamento do meu glitter. E vou colar um. Dois. Eu acho que eu vou colocar bem, bem fitilho em decoração, tá? Três aqui embaixo. Mas eu vou arrumar eles. Chegar aqui próximo pra vocês verem melhor. E vou arrumar de um lado a outro. A unha da cliente é uma maravilha. Mas quando você faz em você mesmo, misericórdia. Pronto, meninas. Arrumei aqui meu fitilho. Mas vocês conseguem observar que as pontas, elas estão subindo. Não tem problema nenhum. E eu vou pegar aqui o meu carimbo e a minha lanterna. E vou ligar a minha lanterna e colocar dentro do meu carimbo. E vou chegar aqui em cima, ó. E vou pressionar pra baixo, apertando o meu fitilho. Pra ele colar. Já o gel vai secar na posição correta. Porque a lanterna tá aqui, ó. Bem em cima dele. Deixa eu tirar pra você ver. E ele já vai secar ali. Certinho. De um lado para o outro. Porque ele não está secando com a goma do próprio fitilho. Ele tá secando com o gel. E aqui é uma LED, né? Que faz a cura total do gel. E você deixa aqui por alguns segundinhos. Ó. E já colou por completo o meu fitilho. De um ladinho a outro. Que aqui, ó. Quando eu faço esse processo, ó. Colocar de lado. Eu estou apertando as esquinas do meu fitilho. Que maravilha. Né? E do outro lado também. Eu tô colando o meu fitilho com o próprio gel. Já desliguei. Já está aqui bem coladinho. E agora eu vou cortar. Vou chegar aqui, ó. E vou cortar. O outro lado também. Ele já tá grudado. Não corre o risco mais. Dele soltar. Menina, está tudo bem coladinho, ó. Agora eu só vou passar só um espanadorzinho. Para ver se tem algum glitter solto. Para na hora que eu entapsular com o meu top coat. Eu não tenho nenhum tipo de problema desse glitter ficar caindo lá no meu top coat. Mas vocês observam que não caiu nada. Ele tá bem grudadinho. Vou colocar mais próximo para você ver como fica bem grudadinho o fitilho, ó. De um lado e do outro. Bem grudadinho mesmo. E agora vamos encapsular. Vou utilizar esse top coat aqui. E começo sempre pela ponta. Só que a ponta não precisa você colocar pouco, não. Pode colocar a quantidade, assim, generosa. Para a gente encapsular esse fitilho. Que é que a gente tá fazendo o capsulamento, tá? Pouco vai ser só na área da cutícula. Mas nessa parte aqui você pode colocar uma camadinha. Pouco generosa para encapsular todo o nosso fitilho. E aqui na parte da cutícula eu já coloco uma quantidade menor. Passei o top coat todinho, meninas. Ó, de um lado para outro. Ó. E vou levar para a cabine. Você vê que fica bem encapsulado. Que não dá para você ver o glitter. As pontinhas do glitter, tá? E vou levar para a cabine para finalizar. Meninas, olha o resultado dessa unha encapsulada. Olha, vou colocar de ladinho para vocês verem. Olha. O fitilho fica muito bem aplicado. Olha de um lateral. Olha o ápice, ponto de tensão dessa unha. Gente, que maravilha. Quem vai dizer que aqui não é encapsulada com gel? Quem vai achar que isso aqui é encapsulada com o top coat? Olha essa belezura. Olha essa maravilha. Não tem quem diga, né? Não tem quem fale. É uma forma simples e prática aí. Que você está fazendo. E na hora da remoção é muito mais prática. Ela tá bem em cima. Tá na parte superficial da unha, né? Então, vocês vão conseguir fazer aí. Trazer um resultado maravilhoso. Passa aí nesse cliente de vocês. Vocês vão amar. E você, claro, né? Amar mais ainda. Tem esse resultado aí maravilhoso. Beijo, mexuca. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha o vídeo com as clicas cheiradas de vocês. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Andresa Portela, 123. Beijos e até o próximo vídeo.